A rua Oswaldo Cruz, em Governador Valadares, está em festa. Hoje, mais um ano de vida é comemorado pelo Esporte Clube Democrata, time tão amado pelos valadarenses. Nos seus 92 anos de história, a Pantera já passou por muitas lutas, conquistas de títulos e foi responsável por trazer muita alegria à cidade. A Pantera é gigante e continua o seu papel no futebol mineiro. Hoje, 13 de fevereiro, é o dia da Pantera.